Senhor presidente, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de saudar todos os agentes da área de segurança pública que nos defendem, que nos protegem, mas que infelizmente não são valorizados, não são cuidados, não são respeitados como deveriam, infelizmente. E hoje, de forma lamentável, nós estamos vendo mais uma vez este gesto que chega a ser até mesmo ofensivo para com os policiais e para com os agentes de segurança pública por meio deste PL, que infelizmente foi aprovado e que eu votei contrariamente a ele. É o PL da tentativa de desmoralização policial. Ele só poderia ter saído de uma mente revolucionária, sem dúvida alguma. Eu ouvi bastante do que foi dito até agora. Ouvi falar sobre a normalidade. Eu reconheço duas anormalidades como inspetor da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro com muito orgulho há mais de 17 anos. Tem duas anormalidades que nós, policiais, reconhecemos. A primeira é quando morrem inocentes. E outra, igualmente também importante e traumática, é quando morrem policiais. Essas são as duas anormalidades que nós, policiais, reconhecemos. Agora, é uma tentativa por meio do PL de criar um policial com consciência social, que enquanto adentra numa comunidade dominada pelo tráfico, ele tem que cantar uma música do John Lennon, soltar pombinhas brancas, dançar ciranda. É isso que eles querem. É isso que os esquerdistas desejam. Que os policiais tomem tiros e, enquanto isso, soltem pombas, cantem músicas do John Lennon e dançam ciranda. Não é possível. Isso é inaceitável. Esse projeto de lei, ele parte do princípio de que o policial age ao arrepio da lei, age à margem da lei. É um projeto discriminatório e preconceituoso. É isso que esse projeto é. Ele implode a presunção de inocência do policial. Ele é redundante, porque na maioria dos seus artigos, tudo aquilo que ele está exigindo já ocorre na prática. As forças policiais, além das leis, seguem protocolos rigorosíssimos e muito rígidos. Protocolos em conformidade com as leis existentes no país. Eu também ouvi de uma deputada socialista... Para concluir, por favor, deputado Márcio. Também ouvi de uma deputada socialista, senhor presidente, onde ela afirmou que morreram 1.800 pessoas. Ela só não nos disse se dentre essas 1.800 pessoas que morreram e, aparentemente, em confronto com a polícia, se todos eles eram inocentes. E os policiais que estão morrendo? Nenhuma palavra. E os traficantes que estão matando, esquartejando e estuprando? Nenhuma palavra. E sobre os ladrões que assaltam trabalhadores e levam um salário inteiro quando a pessoa sai do banco? Nenhuma palavra. E sobre aqueles que vestiam jovens, crianças, que destroem famílias? Nenhuma palavra. Silêncio absoluto. Até quando essa hipocrisia vai reinar? Ninguém aguenta mais isso. Para concluir, por favor, deputado Márcio. Eu quero dizer para os agentes da segurança pública que o meu mandato está ao lado deles, que são honrados, que são honestos, que se dedicam e que se sacrificam todos os dias por todos os cidadãos, até mesmo por aqueles que estão contra eles. Que Deus abençoe as forças de segurança do nosso Estado e do nosso país. Força e honra! Muito obrigado. Deputado Capitão Paulo Teixeira, você tem três minutos.